E hoje, mais um termo jurídico que deixa dúvida. Você sabe o que significa autos? Nossa equipe foi às ruas para ver se alguém poderia explicar. Alto da pessoa alta? Alto da comparecida? Por exemplo, autodidata você aprende sozinho. Alto, pessoa alta, ou alto, automóvel. Documento, peças, essas coisas. Algo que não é baixo, que passa da conta do normal em altura. Relativo ao automático. O que seria o alto poderia ser o próprio processo em si? O professor Toguinha tem a resposta na ponta da língua. Altos. Para muitos, sinônimo de montanha e papel. Na justiça, tramitam milhares de processos. Cada um é formado por vários documentos. Esse conjunto é chamado de altos. Vamos mostrar como exemplo os papéis que acompanham o recurso especial, o mais comum na STJ. Tudo começa com a petição inicial de quem busca o direito na justiça. A contestação da outra parte também é anexada, além das provas produzidas. Depois, vem a sentença do juiz da primeira instância. Se houver recurso, lá vem mais papel. Daí, entra a decisão dos TJs e dos TRFs. E só então é que tudo chega ao STJ. Onde ainda são juntados outros documentos ao processo. E aí, entra a decisão dos documentos ao processo. E aí, entra a decisão dos documentos ao processo. E aí, entra a decisão dos documentos ao processo.